Esse aperitivo surpreendeu a todos na mesa de festa. Pra começar, você vai precisar de pãezinhos, esse pão de forma aqui em São Paulo é chamado de pão puma. Mas é esse pãozinho de forma que vende no mercado, não sei como que você achou. Lá nós chamava de pão de forma mesmo. Pão de forma, né? Aproveita e comenta aqui, como que você conhece esse pão aí na sua cidade? Aqui em São Paulo é pão puma, eu acho que é por conta de uma marca que é muito famosa aqui. E acabou, o pão acabou ganhando o nome da marca. Da marca, né? Nós vamos passar um rolinho aqui, ó, esmagando esse pãozinho, tá vendo? Vai achatando ele. Show de bola. Nós vamos amassar a quantidade de pãezinhos que você vai utilizar, a quantidade de aperitivos que você vai fazer, né? Com os pãezinhos amassados, você vai pegar um biquinho aqui, ó, com outro biquinho aqui. Vai fazer uma trouxinha assim, tá vendo? Sei, tipo uma caverninha, né? Não precisa tirar, pessoal, essa casquinha aqui. Eu tirei a minha porque ela tá soltando. Mas não precisa, tá? A menos que você goste. Aí pode tirar, eu deixo. Vamos enfiar um palitinho de um lado e prender ele assim. Hum! Ó, passou ali, girou. Show de bola. Vamos fazer isso com todos os pãezinhos. Minhas trouxinhas estão prontas. Agora vamos fazer um molhinho aqui pra pincelá-las. Opa! Aqui num potinho eu vou acrescentar mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite. Se você for fazer mais unidade de aperitivo, aumenta a dosagem. Uma colherzinha de sopa de orégano. Misturar bem pra virar uma massinha. Eu vou colocar também um pouquinho de chimichurri. Misturinha pronta, eu já coloquei aqui os nossos pãezinhos numa forma untada com azeite. E o que nós vamos fazer é assim, ó, pincelar o azeite pelo pãozinho. Tudo pinceladinho, vamos levar pro forno e deixar lá por mais ou menos 20 minutinhos. Enquanto o nosso pãozinho vai assando, eu já vou fazer o recheio dos nossos pães, do nosso aperitivo. 120 gramas de queijo ralado. Esse eu tô utilizando queijo parmesão, mas pode ser cheddar, mussarela, o que você gosta. Três dentes de alho amassadinho. Três colheres de sopa de maionese. Um pouquinho de chimichurri. Mistura tudo muito bem. Com o creme pronto, os nossos pãezinhos já douraram, já tão bem douradinhos, ó. O que nós vamos fazer é colocar um pouquinho de recheio no pãozinho. Já coloquei o queijo aqui nos nossos pãezinhos. Agora, pessoal, eu vou utilizar salsicha de frango. As nossas já foram cozidas na água, né? Só na água mesmo, sem nenhum tipo de tempero. Agora, se você quiser usar salsicha tradicional, pode também, não tem problema. Pra finalizar, nós vamos colocar aqui, ó, mais um pouquinho de queijo pra rechear mais e ainda o nosso aperitivo. E tá pronto o seu aperitivo. Se você utilizar queijo mussarela e quiser levar mais um pouquinho no forno, ou deixar ele no próprio forno quente, né, depois de ter assado, pra derreter a mussarela, também pode ficar incrível. Como eu utilizei queijo parmesão e queijo parmesão normalmente não derrete pra ficar aquela puxe, 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 né? Então eu não vou levar no forno e já vou servir dessa forma mesmo. Vou pegar um aqui já, ó. Hum! Ó, deve tá muito bom, hein? Você recebendo uma visita naquele sábado à tarde com uma cervejinha de calor e esses petisquinhos, pode até fazer menorzinho, né? Dividir o pão aí em três, que vai ficar perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!